Salve rapaziada da BoiBKey, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de um compilation brabíssimo que passou batido, que foi sobre o Barreto destruindo na batalha da Linear, que inclusive eu trouxe uma reação análise aqui no canal já, que era a final da Linear JP e Barreto. E vamos ver isso aqui então, o vídeo tem 10 minutos, obviamente são as 4 batalhas dele, a última, no caso a quarta, vai ser a que eu já vi, mas vamos estar revendo de novo aí, revendo de novo é até engraçado né, enfim. Vamos ver as 4 batalhas dele aí, ver o desempenho dele, então deixa o like e se inscreve, que esse é o segundo vídeo do dia família, já trouxe aí, Liu V e Snormax vs Riquelme e Dupré, né, ao meio dia, e agora eu estou, creio que foi meio dia, uma hora, sei lá, agora eu estou trazendo mais um pra vocês, bora. Barreto destruiu na batalha da Linear, 3, 2, 1, Barreto e Liu V. Já que você é baianinho, então seja muito bem-vindo ao meu estado, onde os menino vivem de improviso, onde os moleque rimam do outro lado, já que você é baianinho, vamos fazer pra ficar bem lembrado, aí 0,5, mano pode trazer a doce, que hoje eu vou estragar a cara desse arrombado. Cê dá pra vocês? O trajetinho da minha boca é igualzinho o seu rosto, porque tanto que eu mastiguei, já perdeu a graça e já perdeu o gosto. A minha alma nunca vai se misturar com seus olhos, mesmo travando, mesmo engasgando, parceiro eu vaporo, mesmo se eu tirar foto desfocada, você vê o foco que tem nos meus olhos, é 4 versos, mano, eu sou perverso, você sabe, nego, faço rima, fica suave. Quando eu rime, eu elevo autoestima, cê tá pensando que cê tá da hora? Cê tá pensando que tá bonitinho? Não corta a minha vez, essa é minha cidade, não quer morrer? Chega no sapatinho. Cheguei! No sapatinho eu tô pisando fofo, para, 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 como já te fiz a fofo que tá em GR, então piso na sua cara, cara. E vitória quero, quero, mano, cê sabe, eu nunca desespero, sei que tá cego, achando que você tá bonito, por só enxergar a porra do ego. E eu te enxergo igualzinho um marreco, eu não vou errar a contagem, é que eu sou um troiano, tipo um espartano, tô louco pra parte, pra ataque. E tô pronto pra partir no seu pescoço, né, barretinho? Cê citou várias referências, deu pra perceber que você nunca vai ganhar sozinho. Nunca vou ganhar sozinho, eu preciso dos meus amigos pra eu não perder, eu citei várias referências que eu amo, por isso não falei de você. E eu... É, essa deu ruim no Convilation, foda. Ó, cê falou que me enxerga igual um marreco, sabe que eu evaporo, de subestimado para vencedor, me enxerga igual uma roca. Não me conheço só, eu te conheço, você nunca foi um subestimado, é história, toma dos seus amigos, já é o barreto e o fracassado. Cê falou que eu era referência, que não me amo, de cara feia, eu só quero o seu respeito, que se foda no fundo se você me odeia. Eu já fui subestimado, eu mesmo me subestimei, já tinha JP, Breno Zidopré, Mota, quando eu cheguei, só que eu entendi sim, que quando eu que mano sou um cara escroto, não é um cara sendo bom, tô provando que pode sim ter um milagre atrás do outro. Marrete do rap. Se você falou que a vida atira, pode crer, então eu vou te atacar, só pra me empagar pra ver, porque eu andei sobre o fogo, aqui eu tô na brasa. Me chame Lady Icaro e tire minha asa, me chame de alienígena, estudado pela NASA, porque mandar o pupilo, eu quero o dono da casa. Uou, 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 porque mandaram o pupilo, eu não sei, antes de ler a Bíblia, leio um versículo, antes de pensar no bom, vejo o ridículo, e antes de tocar Jesus, abraça o discípulo. Nossa, essa foi pelo, mano. Só que não dá pra dividir a mesma dor da cicatriz, e calma que isso não tem nada a ver com manicure, e o passar dos tempos é o melhor cicatricure. Eu ia falar, cicatriz a boca igual a do catacuri. Vai livre da agonia, que eu tô fazendo rap, e essa é a sinfonia, eu nunca sou Daniel, salvei leões por esse dia. Você salvou leões, aprendi com eles, por isso eu faço rima na parede, é o passar do dia, eu tenho calo em todos meus pés, faço rap há quatro anos, mas parece dez. É, três, então eu falo pra vocês, eu faço as sete, quer me acompanhar? Rima mais três. Nossa, bigodada reversa. Ó, pô. Kairós, não sei como você tá se sentindo, semifinal tem uma responsabilidade, não sobre ganhar, não sobre perder, mas sobre você exalar a sua verdade. Você sabe, mano, que eu não sou competitivo, e eu sei que você é um dos maiores campeões, que você ganhou mais cinco folhinhas, e eu sei que o que te formou não foi opiniões. Foi as suas rimas, foi corações, foi transmitir as informações. Eu me sinto um dos piores perdedores, por isso eu me sinto os melhores campeões. Sabe o que é isso? É sobre você entender que vou te falar, é sobre você pensar, e você absorver, observar, você tentar, você sentar, pra aprender, e entender, que tem diferença entre você falar e você dizer. É muito louco essa forma de rimar, onde não tem o peso de perder e não tem o peso de ganhar, aonde você sente espaço pra desabafar, e aonde a patanha pode até se incomodar. Por que que eles deram o sangue, eles querem o bang, eles querem uma troca de sangue, e o que que eles vão fazer, quando perceber, que é composta por jardineiro, minha gangue. Eu sei o que que eles vão pensar, meu pai também já me frustrou, e foi muitas vezes, o seu pai te abandonou com doze anos, o meu pai também me abandonou com doze meses, entendeu? Fica assim, viado. E faz, já que você deixou o sangue de lado, eu mostro na frente, não deixo pra trás, tudo que você falou, eu trouxe espartano, mas eu também trouxe dores, até porque é isso aqui. É isso aqui, é uma guerra, e a gente não ganha culpeta lá de flores, é com espadas, com escudos, com tudo que a gente traz na guerra, por isso que eu quero plantar os caras, antes que eles me plantem na terra. Isso aqui é sobre rima, nossa forma de rimar é bonita, não é quem faz o maior depósito, é sobre quem mais se deposita. Ah, eu me deposita, eu me deposei tanto, que você entendeu, que o maior depósito para o contratante, parça, foi no meu. Você tá vendo quem? Quando eu faço minha rima, eu trouxe compromisso, não se ganha guerra com plantas, veja como eu aqui me mude a ideia disso. Você tá parando a terra, na verdade você é uma planta que você quer matar, eu faço aqui no free, porque eu também posso ser uma planta na guerra, é a planta versus o zumbi. Quando eu faço um zumbi, você tá ligado que sua rima é louca, se você é planta eu sou um zumbi, o que me mata é o que sai da sua boca, mas o que tá saindo da sua boca, você entendeu que eu sou verdadeiro? Mesmo sendo um zumbi e você é planta, eu já ranquei, ainda sou jardinheiro. Você falou que evolui em semanas, você muda as cidades, eu mudo mundos, a diferença é que você mudou em semanas, Barreto muda em segundos, vai te mostrar que como eu mudo, também posso regredir. Como eu me iludo, também posso sobreviver, como eu sobrevivi, o catarro já me incomodou, a vida também trouxe medo. Se o catarro incomoda, no nariz eu boto um dedo, as neuroses eu boto um dedo, graças a Deus eu trouxe um sorriso, graças a Deus eu trouxe um compromisso. Quando a vida te incomodar, no nariz bote um dedo, nada mais que isso. É, você já trouxe essa batalha, foda. Mano, Barreto é de outro planeta, velho, moleque louco, mano. Sem microfone, sem câmera, sem cabana ou dinheiro, não importa, porque eu faço hip hop e eu não sou moleque. Às vezes eu acho chato, quando as pessoas nos associam com o trap, mas eu queria que tivesse a diversidade de beat, tipo um boom bap. Que eles entendessem que antes do drop ou do salsa eu tenho rap. Não importa se eu travo, vira um caco ou vira um cleque, quando eu faço rima eu te quebro, o som é crack. Eles esquecem que o boom bap veio muito antes do som do fuzil, e hoje em dia em toda batalha que a gente cola, mano. Ou a edição é de trio, ou de Detroit, ou de trap, foda-se a minha edição é de rap. Minha edição não é que tá no foco, minha edição é o boom bap e o clap, é o hi-hat, é os moleque. Sou hackitite, jogo com técnica e a sua rima pra mim é fraca. Eu aprendi essa porra com métrica, como o brau que cê disse, como a emicida que disse. Mano, eu não posso ser vice, e os cara vê o que os mano fez no boom bap e não soltar, mano, é burrice. Eu também concordo que é burrice, eu não quero mais ser um vice, gostei da sua técnica, mas o que que ela disse? Será que ela foi pra te enaltecer, ou pra você ser um campeão? Muito bonita a forma que você guima, mas quantos tocou os corações? Pergunta pra eles se você não tá sentindo, vê o que cê pode tá fazendo, porque eu tô falando, você não tá entendendo. Nunca rimei pra vencer, e olha que engraçado, mano, eu tô vencendo. Nunca rimei pra perder, nem pra crescer, e olha que engraçado, mano, eu tô crescendo. Diga a hora que você tá crescendo, que continue a se semear. Que da hora que não é sobre vencer, que da hora que não é sobre ganhar. Isso também é o que eu falo e o que eu escolhi ganhar. O que eu escolhi pegar na sua mente algo novo plantar. Algo novo plantar. E mano, 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 já tá bem plantado. Mano, eu chego bem insano e como mano, eu não posso ser burro pra caralho, tipo o Mano Menezes. Mas não importa, o jogo é jogado, porque eu tô aqui nesse campo. E se você mostra que eu como teu rabo? Mesmo conjugando errado, entende o valor do improvisado. Depois que eu fiquei hypado, tem mais valor para o meu tá ligado. Tem mais valor para o meu mano e para as batalhas que aqui tá do lado. Não importa o que aconteça, por você eu jamais sentirei prejudicado. Eu também. Meu bem. Eu nunca vou ficar prejudicado quando eu tiver rimando com o meu aliado que é o Barreto do lado. Mas teu valor pro tá ligado, porque quando cê acorda o celular tá do seu lado. Então Barreto, quando você ficar hypado, dê mais valor ao que tá desligado. Entendeu? Que é por isso que eu tô aqui bem acordado. Sabe por que que eu faço freestyle? Cê tá ligado que cê tá fudido. Antes de pensar no celular que tá do lado, Jesus Pai dormiu comigo. Coloquei o óculos só pra tirar e falar. Barreto. Você é um alienígena. Eu até dei uma tumultuada nesse final aqui, porque eu já vi essa batalha e tô falando Ah, vou perrecar. Mas tá foda a minha cadeira aqui, ela vai ficar defendo. Vou ter que comprar outra, mano. Cê sobe ela, ela vai descer mais um pouco. Mas, cara, o Barreto, ele é outro planeta, né? Esse moleque aí, mano. Não tem como, mano. Eu ainda tô indignado que eu nunca enfrentei ele, mano. Eu vou falar isso de novo. Eu já falei em mil vídeos. Barreto. Eu quero te enfrentar. Quero te enfrentar, porque é a pessoa que eu mais quero enfrentar na cena. Cês terem uma noção, ó. Se tivesse um desafio assim, ó. Vai. Das duas recentes polêmicas, mais o Barreto, ó. Tem três pessoas que eu posso desafiar. Johnny, Krauk e Barreto. O Johnny eu ainda tô tretado. O Krauk nós já se resolveu. Tamo suave um com o outro. E o Barreto, eu amo ele. Se eu pudesse desafiar um desses três, mano, eu desafiava o Barreto, velho. Porque, cara, eu quero muito rimar com ele, mano. Ó pro reto. Ia parecer que eu tô fugindo dos outros dois. Foda-se, mano. Eu quero muito enfrentar o Barreto. Depois que eu enfrentar ele, aí foda-se. Aí pode vir os outros aí, que também seriam legais enfrentar. Mas o Barreto, cara, é o cara que eu mais quero enfrentar hoje na cena. De todos, mano. De todos, de todos, assim. Sem dúvida nenhuma. Do Brasil inteiro. O cara que eu mais quero enfrentar é o Barreto, mano. Eu só não enfrentaria o Barreto se eu pudesse enfrentar um cara que tá aposentado, né? Como o Johnny e o Kral, que não estão mais aposentados, eles voltaram. Então, não dá pra enfrentar ele em outras ocasiões. Agora, vocês sabem. Ah, o César fala. Vou rimar a última vez aqui nessa chave aqui. Depois nunca mais. E aí eu posso desafiar ele? Óbvio que eu desafio ele. Agora, se não é uma situação como essa, o Barreto é o cara que eu mais quero desafiar. De todos, mano. Eu quero muito enfrentar esse moleque, mano. E não tem gente pra pensar assim. Pô, Barreto. Isso daí é só pra alimentar o seu ego? Você quer ganhar dele? Não tô nem aí se eu vou ganhar dele ou se eu vou perder pra ele. Eu só quero enfrentar ele. Eu quero ter a vivência de poder enfrentar ele, mano. Assim, tem uns MCs que eles não entendem isso. Mas um MC, ele fica melhor e ele tem mais experiência. Ele pega mais vivência. Ele pega mais tudo no sentido, tipo, cultural e de evolução. Quando ele enfrenta os oponentes, né? É uma ideia parecida com os gregos. Eu acho que eles que tinham essa ideia. De cada pessoa que eles ganham, eles se fortalecem, né? Que eles vencem ali os confrontos, né? E aqui, mesmo que eu perca ou que eu ganhe, eu vou estar sentindo que eu tô me fortalecendo, tá ligado? Eu vou estar ganhando novas experiências. Então, eu acho que cada MC que a gente enfrenta, perdendo ou ganhando, a gente fica melhor. Nunca pior. Todos os MCs que a gente ganha ou perde, a gente fica melhor. Mesmo se a gente for derrotado. Então, eu quero muito enfrentar o Barreto. Porque eu quero ter a experiência de entender como funciona o raciocínio dele. Porque eu já vi muitas batalhas dele. Muitas, muitas. Toda vez que eu vejo ele rimando com alguém, ele manda umas rimas que eu penso. Hum, teria uma resposta pra isso. Mas, em contrapartida, ele manda umas rimas que eu falo. Mano, não sei o que eu falaria pra isso. Então, eu quero ter essa experiência de eu poder passar por essa experiência. Então, assim, Barreto, sou desgraçado. Se eu estiver vendo isso, quero te enfrentar, seu safado. Eu amo esse moleque, mano. É um dos caras que eu mais gosto da cena, mano. Moleque muito bom. Muita gente boa. Doidinho. Esse é doido. Vocês acham que ele é lá em Girasol, gente? Ai, gente. Não briguem. Somos todos amigos. Pichão é doido. Pichão é doido. Do lado, ele vai parar no meio da rua e vai ficar fazendo assim, ó. Vai começar a dançar no meio da rua. O moleque é louco. Mas, moleque, é pureza. O moleque ima muito. Passa a visão. Ele é um cara que todo mundo tinha que ser. Que é sério nos momentos que tem que ser sério. Brincar nos momentos que tem que brincar. Ser positivo. Ele é um cara de exemplo, assim, como pessoa. Tá ligado? Ele é um exemplo de pessoa. Então, eu gosto muito dele. Então, eu não vou nem falar sobre as rimas dele aqui. Porque foi tudo excepcional. Mas, uma menção honrosa aos quatro MCs que enfrentaram ele aí. JP, Liovi, Cairosa, do Rap. Rimaram pra caralho também do que eu vi aqui. Muito foda. Só moleque monstro, né? A porra. Batalha da Linear. Salve, parceiro PH e todos os outros organizadores. Vou encostar ainda, hein? Não sei quando. Só vou aparecer do nada. Cheguei. Torcer pra ser sorteado. Porque eu sei que o Baguidep tá disputado. Se eu não for sorteado, eu assisto até o final. Se eu for sorteado, eu quero ganhar essa porra aí, mano. Tamo por aí, hein? Eu gosto de fazer isso. Eu não gosto de ficar pedindo vaga, não. Eu gosto de aparecer nos lugares do nada. Esquece que é da hora. A vivência do MC tem que ser essa. Claro, se é um cara que pique o Big Mike que ganhou o nacional, você pode dar uma bigodada, né? Acho que nem precisa, mano. Só de você chegar lá, o cara já vai te confirmar, mas... Como eu não tô na situação do Big Mike, né? Eu gosto de chegar do nada. Chegar chegando. Caralho, você aqui é... Nossa, mas você nem cola aqui. Colei hoje. Adoro fazer isso. Mas é isso, gente. Tem muito mais pra falar. Não sofre pro Barrete, sofre pra Linear. Outros vídeos vão aparecer aí. Dão lá, escreve no canal. Me segue no Instagram. Bruno Baueb. Temos juntos a desvazão e é nóis.